Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Eu me chamo Kélia Oliveira, eu sou nova aqui na plataforma e hoje eu vim aqui através do vídeo da Josiane Vidal, convidar vocês a vir fazer parte da minha família. Eu sou junta há 12 anos, né, eu tenho dois filhos e aqui no meu canal vocês vão encontrar vídeos de rotina, comprinhas, vlogs, dicas e muitas outras coisas. Eu tenho certeza, gente, que vocês não vão se arrepender. E é isso, aqui fica o meu convite pra vocês, né, um grande beijo e eu vou esperar vocês lá. Oi, meus amores, ignorem a bagunça lá atrás, mas eu vou tentar ser muito breve nesse vídeo aqui, tentar, tá, tentar não explicar muito, mas eu já quero deixar bem claro que o link do meu Instagram tá aqui na descrição do vídeo, tá bom? Vou deixar uma caixinha de perguntas lá no Instagram pra gravar um vídeo pra vocês mais explicativo, pra tirar melhor as dúvidas de vocês, tá? Porque o intuito desse vídeo aqui é só contar pra vocês a novidade, né? Que talvez não é segredo pra muita gente, porque muita gente já sabe, principalmente amigos próximos, minha família e algumas seguidoras também no Instagram, que eu falei pra elas lá no direct do Instagram e tudo mais. E também no vídeo anterior, né, gente? Tá bem claro aí, porque realmente não era a intenção esconder gravidez. O tempo que eu passei sem gravar, gente, foi porque realmente eu não estava bem por vários fatores e não só pela gravidez. Nesses primeiros três meses eu tive muito enjoo, muito sono, fiquei muito disposta, muito, muito mesmo, gente. Eu fiquei muito mal nesses primeiros três meses, demagreci, fiquei sem comer, vomitava demais, demais, demais mesmo. E ainda tô ainda vomitando, mas só um pouco tá passando o enjoo, graças a Deus. E primeiro eu quero dizer pra vocês, gente, que eu descobri essa gravidez no dia 25, 25, 25 de janeiro foi. No dia 25 de janeiro foi no dia 26. Não lembro exatamente qual foi dessas duas datas, mas foi um dessas duas datas. E quero lembrar já bem aqui no início do vídeo que eu descobri um dia antes da minha menstruação descer, ainda não estava atrasada e um dia antes de eu marcar a minha cirurgia de pedra na vesícula, né, que eu tenho pedra na vesícula e eu ia marcar pra retirar, pra fazer a operação, pra quando eu me recuperar, fazer uma coisa que eu ia fazer que grávida não pode fazer e logo depois que eu terminasse de concluir tudo, eu ia fazer a cirurgia de laqueadura, né, pra não ter mais filhos. Todas as pessoas próximas de mim, tipo assim, bem próximas mesmo, tipo família e amigos bem próximos, sabe que eu sempre falava assim que se eu não tivesse trauma, se eu não tivesse medo, eu tentaria um terceiro filho, filha, enfim. Não importa pra mim o sexo, eu tentaria um terceiro, sabe? Mas o trauma que eu tive após o parto do Gael, que foi hemorragia gravíssima, né, quem viu o relato do parto do Gael sabe que eu tinha esse trauma, quem me acompanha no Instagram e aqui também sabe que eu tive esse trauma depois que eu tive o Gael, porque eu sofri muito, tipo assim, o parto dele foi super tranquilo, mas o pós-parto foi, tipo assim, assustador. Eu costumo dizer que sempre que eu vou contar pra alguém o meu relato de parto, eu digo que eu realmente morri e eu só voltei ouvindo a voz da minha filha, que nem no hospital tava e sabe, pra mim, aquilo foi, tipo assim, muito marcante mesmo e eu fiquei com muito medo de ter outro filho, porque realmente foi demais. Bom, gente, aí o que eu quero dizer pra vocês? que as primeiras semanas, né, eu passei muito mal. Não gravei reação nem nada disso, porque realmente eu não esperava. Quando eu fiz o teste, foi só pra tirar minhocas da cabeça, como diz o ditado. Em um belo dia, né, foi no dia 25 ou 26, estávamos lá na casa da mãe, aí à noite tinha acabado de jantar todo mundo, Marissa olhou na minha barriga e falou assim, minha mãe, nossa, sua barriga tá grande, hein? Eu falei, claro filhão, minha mãe acabou de jantar. Ela falou assim, não, mamãe, não, mas é só de comida não, que a sua barriga tá grande. E aí eu já fiquei assim e a mãe também. Por quê? Porque do Gael foi a mesma coisa. A Marissa já ficava acariciando minha barriga, dando beijo, falando que tinha neném, irmãozinho, enfim. E quando eu cheguei em São Paulo, eu tava na mãe, inclusive, quando eu cheguei em São Paulo que eu fiz o teste, deu positivo e eu estava grávida do Gael. Pronto, gente, aquilo ali, quando ela falou, já ficou uma minhoca na minha cabeça, uma pulga atrás da minha orelha. Eu falei pro amor, amor, na hora que a gente chegar lá em Caponema, a gente vai, antes de chegar em casa, a gente vai passar na farmácia e comprar um teste. Passamos na farmácia e compramos dois testes, com aquele de fitinha normal e aquele um que tem um sinalzinho de cruizinha, né? Que é da Criabu, eu acho que é assim que fala. E aí, pronto, gente, cheguei. Eram umas 11 horas da noite, mais ou menos. Fiz o teste e pra nossa surpresa, pra minha, né? Pra nossa, na verdade, porque a gente não esperava. Deu positivo e com uma lista super forte. Pra quem não tava atrasada, eu já tava grávida e não sabia. E minha menstruação no mês de dezembro veio normal, né? Veio normal. E, enfim, gente, foi um surto enorme, um surto enorme. Porque o trauma veio na hora, na minha cabeça. Eu fiquei, tipo assim, uma hora ou mais sentada ali no vaso, assim, sem chorar, sem falar, sem nada. E o Mills lá perto de mim, do mesmo jeito. A gente ficou, ele segurou na minha mão, assim, E ficou, ficamos os dois ali, eu acho que mais ou menos uma hora ou mais, assim, só calado mesmo, assim, sabe? Sem reação nenhuma. Aí depois que, tipo assim, parece que... Não foi cair na ficha, não, porque demorou cair a ficha pra mim, sabe? Passou uma semana ou um pouquinho mais, que parece que eu tava sonhando, assim. Na manhã seguinte, fiz o teste novamente, né? Pra confirmar, porque às vezes, quando é exigido qualquer dia, às vezes vai que dá positivo, né? E aí, fiz no dia seguinte com a primeira urina do dia e deu mais uma vez com as listazinhas do teste super forte. E é isso, gente. O Mo falou, estamos aqui, seja o que Deus quiser, vale tudo certo. Ele ficou, tipo assim, bem assustado também, porque, como falei pra vocês, a gente tinha vários planos, assim, sabe? Mas o que vale mesmo é o plano de Deus, né? Nem tudo que a gente quer, a gente pode, porque o que manda mesmo é Deus, não adianta. A gente pode fazer mil planos, mil planos, mas só vai dar certo se Deus quiser também, se for da vontade dele lá de cima. E não foi planejado por nós, mas foi planejado por Deus. E, tipo assim, já é amado, já tá amado, amada, não sei, a gente não sabe o que aqui ainda. E a mãe já tá super boba, fala que vai ficar pra ela. E, assim, todo mundo já tá super feliz e acostumado com a ideia. A gente também, e como eu falei pra vocês, é o início nas primeiras três semanas, quatro semanas, enfim. Foi um susto pra mim, eu fiquei super traumatizada por conta disso, por conta do medo, como eu falei pra vocês, do trauma que eu tive na gravidez passada do Gael, né, anterior. Mas vai dar tudo certo. Como eu falei pra vocês, os planos eram outros. Um dia antes, minha missão ia descer. Quer dizer, eu esperava, né, pelo menos. E eu tava com muito medo, sabe, de fazer a cirurgia do pé na vesícula e em tudo. Mas Deus sabe o que faz. E é isso. Agora a gente já tá tudo empolgado, já tá louco pra descobrir o que que é. Eu também já passo os enjôos, porque no início foi bem, bem difícil. Eu tive muito enjoo, fiquei muito disposta. E fora a descoberta da gravidez, eu já tava com vários problemas pessoais, sabe? Vários, vários, vários mesmo. Com obra, com algumas coisas pessoais mesmo, assim, sabe? Então, tipo, foi um acúmulo de coisas, gente, que eu fiquei muito mal. Muito mal mesmo. Eu só sabia chorar. Só sabia chorar, de verdade mesmo. E, tipo assim, quanto mais tempo eu passasse dormindo, melhor pra mim. Eu fiquei muito ruim, muito ruim mesmo. Tanto que na primeira consulta, eu pedi remédio pra controlar a minha ansiedade, porque eu tava tendo crise de ansiedade também. Tava sendo, assim, horrível, sabe? E agora eu tô já... Já comecei o pré-natal, né? Eu comecei em fevereiro, que eu descobri em janeiro, né? No dia 25 foi no dia 26. Comecei em fevereiro o pré-natal. E aí estamos aí, firme, firme e forte, né? Vou deixar algumas imagens aparecendo pra vocês. Eu nem sei se eu expliquei pra vocês direito aqui, mas qualquer coisa vocês deixem lá na caixinha, que eu vou deixar hoje ou amanhã, depois, enfim, não sei. Ainda essa semana eu deixo por lá pra vocês, pra gravar um vídeo tirando todas as uvas de vocês, tá bom? Mas, mais uma vez, quero dizer que a gente se cuidava, né? A gente usava a camisinha e dessa vez que a gente vacilou, a gente tomou o remédio, que é a pílula do dia seguinte, porém, não funcionou. Tomamos dentro do prazo, dentro da validade, né? Que é antes de 24 horas, é 72 horas. E a gente sempre se cuidava bastante, então a gente tomava, tipo assim, depois, horas depois, sabe? Eu, né? Na verdade. Mas é isso, gente. Seja o que Deus quiser. Já entregamos tudo nas mãos de Deus e o meu medo já passou, tô tentando me acostumar já, com a barriguinha aqui novamente aparecendo. Maressa tá super empolgada, super feliz com a nova irmãzinha dela. Ela já fala que é irmãzinha já, tá? E eu quero ver se for um menino. Mas ela fala irmãzinha. O Gael do mesmo jeito, carinhoso, com a minha barriga e tudo. E tamo aí, gente. Tamo aí. Agora a gente já tá acostumado com a ideia. Estamos felizes. Todo mundo também da minha família, minha mãe, inclusive, fala que é dela, como eu falei. Minha tia tá empolgada, amigos também, doidos pra descobrir o que é também. E é isso, mores. Agora eu vou deixar aí nos próximos capítulos algumas ceninhas pra vocês. Depois de três semanas, ou foi quatro, gente, eu também fiz um teste daqueles pra descobrir, né, de quantos... Aqueles que falei das semanas, né? E como fala a partir das três, né? Lá deu mais de três semanas. E aí eu vou mostrar pra vocês aqui um pouquinho, porque eu gravei bumerangue, eu tirei foto, né? E videozinhos assim também. E aí eu vou deixar aqui pra vocês agora, nos próximos minutos do vídeo também. Fiz a primeira ultrassom também, que já é falando pra vocês a semana certinho em que eu estou e tudo certo. E é isso, amores. É isso. Estou grávida. Vem aí o terceiro filho, né, pra nossa surpresa, pra surpresas de todo mundo. E seja o que Deus quiser, que seja feita a vontade dele. Apesar do medo que eu estou, não vou dizer pra vocês que eu não estou com medo, porque eu estou com muito medo do parto. Só isso mesmo, sabe? Gravidez a gente tá levando tranquilo e tudo mais, mas o que eu tô com mais medo mesmo é o medo do parto. Mas vai dar tudo certo em nome de Jesus. Então vamos conferir aí, ver os testes comigo. Só não vai ver minha reação, gente, porque eu realmente não gravei. Tirei só foto mesmo, essas coisas. Nem do Mo também. E eu não sei se falei aqui já no vídeo, mas eu também não gravei reação da mãe, nem do pai, nem de ninguém, sabe? Porque a gente queria mesmo era contar logo, sem coisa assim, porque a gente tava muito assustado. Eu principalmente, então, eu queria um apoio da minha família. Eu queria poder desabafar e falar o que eu tava sentindo e ter alguém pra nos apoiar, sabe? Pra conversar. E principalmente eu, né? Pra dizer que vai ficar tudo bem, porque como eu falei pra vocês, o trauma do parto do Gael foi muito grande. E eu tinha muito medo de engravidar por esse motivo. Então, vamos lá, né, gente? Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Se inscreva no canal. 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 E aí 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 Uma semana antes, duas semanas antes de descobrir a gravidez, né? Uma semana, na verdade, foi. Porque eu fiz na semana do dia 18, né? No dia 25, dia 26 eu descobri a gravidez. E não acusou em nenhuma das duas ultrassom. Tanto na vaginal, na transvaginal, quanto na abdominal total. Não acusou que eu estava grávida nem nada, sabe? E eu fiquei até surpresa, né? Por conta disso. Como que eu estava grávida? E era pra testar. A médica falou que realmente talvez é porque eu estava bem no iniciozinho. E por isso, por esse motivo, não deu, né? Não mostrou que eu estava grávida, não mostrou o feto ali. Tanto na transvaginal, quanto na abdominal total, né? E é isso, gente. Tem muita coisa que eu esqueci, com certeza, de falar nesse vídeo pra vocês. Mas como eu falei, eu vou deixar uma caixinha de perguntas pra vocês lá no meu Instagram. Ainda essa semana, pra vocês tirarem todas as dúvidas e deixar perguntas lá. Que eu venho aqui responder pra vocês e explicar melhor pra vocês. E ao decorrer do tempo dessa gravidez, eu vou explicando pra vocês como tudo aconteceu. Meus primeiros sintomas, enfim. Tudo, 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 tá bom? Então eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo. E não deixem de ir lá conhecer o canal da Kelly, tá bom? Ela é esposa do meu primo. Que, inclusive, já apareceu aqui no canal. Ajudou na decoração lá do Natal da minha mãe, né? Que a gente passou Natal todo mundo junto. E eu tenho certeza que ela vai ser um sucesso. Tenho certeza que vocês vão gostar muito de acompanhar ela também. E eu vou deixar o link do canal dela aqui na descrição do vídeo. Pra vocês lá acompanhar, se inscrever. E deixar um comentário dizendo que foi por mim. Tenho certeza que ela vai ficar muito feliz. E eu também, tá bom? Então é isso, meus amores. Não vai embora sem se inscrever, tá bom? Já se inscreve aí. Ativa o sininho de notificações. Pra ser notificado todos os vídeos que eu postar por aqui. E também me segue lá no Instagram. Que, como eu falei, tá aqui na descrição do vídeo. O link é só clicar que você já vai direto pra lá, tá bom? Um super beijo. E até amanhã.